A decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ convocou uma reunião com os alunos da mesinha do Aulário para discutir soluções após a proibição das vendas. O objetivo dessa reunião foi avançar o diálogo com os estudantes em torno de uma situação que surgiu no pavilhão de salas de aula, onde havia comercialização de doces, salgados, enfim, e a gente teve que pedir que eles retirassem momentaneamente a mesa por orientação da subprefeitura, que identificou lá uma infestação de vetores, principalmente de ratos. Foi um encaminhamento muito importante, ele vai levar a questão ao CSCE, que é a instância que instituiu o condomínio da Praia Vermelha, e eu acredito que lá a gente possa ter respostas para tentar, quem sabe, viabilizar ou não a volta das mesas, mas tudo dentro da legalidade, principalmente dando bastante atenção a essa questão da saúde. Essa mesinha é usada de forma a garantir que os estudantes consigam permanecer na universidade e sobreviver com o resto das coisas que tangem a vida deles. Por não entender a importância, colocam sempre para a gente vários prazos, então amanhã a gente fala com a outra decania, depois de amanhã a gente fala com a prefeitura e depois a gente fala com a reitoria, mas a nossa necessidade é imediata. Haverá outras reuniões, mas a gente espera que o mínimo necessário para a gente encontrar uma solução consistente, que, enfim, esteja, contemple a todas as instâncias envolvidas na situação. Ainda não há previsão para a desratização do container. Enquanto isso, a mesinha permanece suspensa. Música 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 Música